Olá, meus queridos, a paz do Senhor para todos vocês, amados, que estão conosco aqui nas redes sociais. Você já viu aí no título, Oração e Meditação do Salmo 91. Vamos ler. Aquele que habita no esconderismo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrará com as tuas penas, debaixo das tuas asas, estarás seguro. A sua verdade, escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, e nem peste que anda na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão do teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olhará e verá a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio altíssimo e a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará sobre a tua tenda, porque aos seus anjos darei ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Palavra forte, né irmãos? Salmo 91 A segurança daquele que confia em Deus. É por isso, irmão, que eu gosto sempre de expressar para os irmãos, alertar a igreja na direção de Deus, para que vamos confiar somente em Deus, irmão. Deus não aceita 50 para ele e 50 para o mundo, não. Tem de ser 100% para Deus. Não podemos ter comunhão com Deus e comunhão com o mundo. Não podemos andar na luz e andar nas trevas. Temos que fazer a diferença. E a palavra que nós lemos, a segurança daquele que confia em Deus. Vamos confiar em Deus? Vamos crer no impossível? Vamos crer nas promessas de Deus? Porque Deus é o mais interessado em o abençoar. Deus quer nos livrar. Olha o que diz a palavra. Aqueles, aqueles que habitam no esconderismo do Altíssimo. A sombra do onipotente o descansará. O que é que eu quero dizer neste momento? Quem é que está habitado no esconderismo do Altíssimo? Aquele que faz a vontade de Deus. Aquele que ama a palavra de Deus. Aquele que está debaixo do esconderismo do Altíssimo. Está habitado. É o que a palavra está falando. Aquele que habita. Vamos estar habitados, meus irmãos. Estamos habitados e estamos seguros. Estamos em lugar seguro. Em lugar que nem o mal vai chegar sobre as nossas tendas. Porque ele dará ordem aos seus anjos. Olha o que o salmista está dizendo aqui. No versículo 11. Porque aos seus anjos. Aos seus anjos. Dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. O que é que eu digo? Se você está no trabalho. Você está sendo guardado. Você está no metrô? Está guardado. Está no ônibus? Está guardado. Está na tua casa? Está guardado. Se está na congregação? Também está guardado. Em todos os lugares que você estiver. Ali tem um guarda. Ali tem um anjo te guardando. Ali tem um anjo te dando a cobertura. É uma segurança, meu amado. É uma segurança para nós. Mas vamos fazer de tudo para estar habitado. Olha o que o versículo 13 disse. O versículo 2. Direi do Senhor, eu e o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Confia somente em Deus, irmão. Para de confiar nas coisas do mundo. Para de confiar onde não dá segurança. Confia somente em Deus e tu verás o agir de Deus sobre a tua vida. A oração do Salmo 91. Grande Deus, eterno e soberano Pai, eu venho neste momento, ó Deus, te suplicar, invocar teu santo nome, Pai. Pedir a tua bênção, pedir a proteção, pedir o livramento. Peça-te agora, ó Deus, que abra as portas do céu, as janelas do céu, derrama sobre a tua vida, a vida desta pessoa que está ouvindo esta oração. A bênção do Senhor, o milagre do Senhor, em nome de Jesus. Amado, fique com Deus. Que Deus o abençoa.